O Banco Central do Japão lança um programa agressivo para reanimar a economia do país. A instituição anunciou um programa ilimitado de compra de ativos a partir de 2014 e duplicou para 2% o limite de inflação. O Banco Central cede assim às pressões do governo braços com uma economia em recessão, apesar das cinco intervenções do Banco Central no ano passado. Na reunião de dezembro tinha anunciado a injeção de mais de 800 mil milhões de euros na economia este ano.